Música Mundo GTV e seguindo a nossa cobertura aqui na túnel do aniversário do nosso diretor Will Pinheiro E não vai faltar celebridade, gente São muitos artistas que vão passar por aqui hoje e ela veio, pra quem achou que ela não estaria em São Paulo Direto de Curitiba, essa estrela que brilha nos palcos daqui e de todo o Brasil A maravilhosa, vem cá Kimberley Bay, olha Ela tá se vestindo, não, agora tá certo, pronto Olha quem tá aqui com a gente, Kimberley Bay Tudo bem, filha? Tudo ótimo, você é Agora está melhor o lado de uma estrela como você? Ah, imagina Claro que sim, você sabe da minha admiração e o meu respeito por você Artista incrível que você é E todas as vezes que você vem pra cá, você deixa uma lembrança boa, um legado E só coisa boa, feliz Vai ficar com a gente? Vou, hoje eu vou, hoje eu vou Mas vai voltar daqui a pouco Quem sabe? E o novo show, o novo espetáculo sai quando? Amiga, nada programado ainda Eu tô um tempo fora, vim pra cá pra passear, vim prestigiar o aniversário do Will, meu amigo É, pretendo voltar, mas ainda não tenho previsão Por favor, a gente sente muita saudade sua Eu também Como pessoa e principalmente do seu trabalho, que você é maravilhosa, obrigada Ai, obrigada, imagina Faça suas redes sociais pra gente Arroba Simplesmente Trans Ai, a gente, ela tá no Simplesmente Trans Simplesmente Trans, não tem segredo Não tem segredo E aquele ensaio maravilhoso que eu vi, ficou lindo? Ah, então, agora eu sou residente de uma balada nova que vai abrir em Curitiba, Versus Bacana E aí fiz um ensaio agora de divulgação, bem legal, tá convidadíssima pra ir lá conhecer Claro que eu vou, gente, nem que seja pra ficar na porta, mas eu vou E é isso, meus amores, ó, seguindo aqui a cobertura, sigam aqui em Bernei Não Simplesmente Trans e aguardem, porque vem novidade, viu, meu amor? Vem, sempre vem, né? Vem, sempre vem, né?